Então, sobre as variações do PSO, a primeira questão que a gente tem é o conceito de vizinhança local e global. A gente tem aqui a fórmula original da velocidade, em que a gente levava em conta a melhor solução daquela partícula, do histórico daquela partícula, e a melhor solução global entre todas as partículas. A gente pode alterar esse PGBEST por um PLBEST, que seria a melhor solução atual entre os vizinhos dessa partícula I. Então, na verdade, aqui é um PLBEST I. E a definição de PLBEST, claro, ela é definida como as N partículas mais próximas. Tanto eu posso definir essa vizinhança no primeiro passo do algoritmo e manter aquela rede de vizinhos durante todas as interações. Então, qual que é a ideia? Eu gero as partículas aleatoriamente, gero a vizinhança delas, e eu não mudo essa vizinhança, mesmo que essa partícula se afaste dos seus vizinhos. E a outra abordagem é que eu faço uma vizinhança dinâmica, e a cada passo eu altero a vizinhança de cada partícula. Como que eu calculo a vizinhança? Geralmente, pela distância, eu tenho que definir também o número de vizinhos, ou posso definir um raio de vizinhança. Então, toda partícula dentro de um certo raio, ela é considerada vizinha. Então, tem várias formas de a gente definir isso. A literatura tem vários trabalhos tratando somente disso. Então, aqui é o que eu falei, que ela pode se adaptar para a iteração. Outra alteração é você fazer com que a inércia, esse W aqui, seja adaptativo, que nem nos parâmetros da estratégia evolutiva. Então, veja, o valor de W pode ser mantido constante, como é o original, e pode ser reduzido com o passar das iterações, para tentar favorecer as melhores soluções encontradas. Porque, quanto menor o W, menor vai ser a importância desse termo. Então, a gente vai ter uma partícula que está indo nessa direção, mas a direção local dela é para cá e a direção do melhor é para cá. Quanto menor o W, mais ele vai ignorar isso daqui. E pensar só na parte de explotação. Essa redução, ela pode ser feita linearmente. Então, eu tenho um planejamento linear em relação ao número de iterações, de quanto que ele vai diminuir, entre o máximo e o mínimo que eu defino. Posso usar uma função não linear ou posso fazer algo que tenha uma autoadaptação. Uma outra abordagem é o PSO, chamado PSO Fully Informed, em que agora a velocidade atualizada é de acordo com o melhor de todos os... a melhor solução de cada um dos vizinhos de I. Então, agora eu não tenho mais aquele PGBEST, eu só tenho PBEST, mas o PBEST agora é um PBEST de K. e K são todos os vizinhos da partícula I, que pode ou não incluir ele próprio. Então, eu posso pensar, eu tenho essa partícula aqui e tenho esses vizinhos que o PBEST deles é para cá. Desculpa, são esses pontos aqui mesmo. E aí, eu vou ter essas direções aqui. E além da própria direção dessa partícula, que vai ser somado de forma ponderada e vai gerar um novo vetor de direção. Tem também uma população adaptativa em que, se eu vejo que partículas que não estão contribuindo para a melhora da solução, ou seja, elas estão presas em ótimos locais ruins, elas são eliminadas da nossa população. E se a melhor solução não mudou por certo tempo, eu insiro novas partículas aleatórias, mas com uma aleatoriedade partindo das melhores partículas. Por exemplo, uma mutação gaussiana. Eu poderia aplicar uma mutação gaussiana nas partículas para poder gerar novas soluções amostradas naquele espaço. Isso aqui, esse espaço aqui, ele evita aquele caso em que eu tenho o meu ótimo local aqui e todas as partículas estão exatamente aqui, grupadas bem próximo do ótimo local, só que não chegaram lá. Outro conceito também é de subpopulação. Então, mantenha várias subpopulações em paralelo. Cada subpopulação mantém a comunicação normal das partículas do algoritmo original e cria-se uma comunicação parcial entre as populações. Por exemplo, eu posso transmitir para as populações vizinhas ou melhor da minha subpopulação. E, nesse caso, cada população ainda vai tentar otimizar uma certa região, tendo essa troca de informação. Tanto pode se deixar que elas percorram livremente o espaço de busca, como também pode segmentar o espaço de busca de cada uma delas. Então, uma subpopulação só pode andar por aqui, se tentar ultrapassar a barreira, fica aqui no limite, não sai, né? E comunica, tem a comunicação entre elas para falar a posição do meu melhor é aqui. Veja se você estando aqui seguindo nessa direção, se você também não chega num cara bom dentro da sua região. Então, a ideia geral é essa daqui. Outra abordagem também é a Evolutionary PSO, que a gente faz um híbrido entre o PSO e computação evolutiva. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho a otimização da função objetiva, da função objetiva que eu tento otimizar através do algoritmo de PSO e os parâmetros do PSO vão ser trabalhados através do algoritmo evolutivo. Então, eu tenho um passo de coevolução, em que eu tenho aqui o espaço de busca do meu problema e eu tenho aqui o espaço de busca dos hiperparâmetros do PSO. E aí eu posso repetir um processo iterativo da seguinte forma. Fixo, eu pego a melhor solução desse espaço de hiperparâmetros para fixar o parâmetro do PSO. Eu gero alguns passos do PSO para tentar convergir para algum ponto. Dado esses pontos que eu encontrei, eu volto para cá e tento otimizar de novo o meu espaço de parâmetros e fico nesse vai e vem até que eu esteja satisfeito com a solução. Então, essa aula dessa semana, como eu falei, é bem curta. Vocês podem utilizar para fazer a pesquisa de vocês, para a gente discutir um pouco na aula síncrona e verificar o que vocês estão precisando de ajuda no projeto. Então, é isso. Até a próxima semana.